Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e hoje eu estou vestindo um casaco beige. Hoje nós vamos ver a aula 14 de Química e estamos na segunda aula do módulo de Físico-Química. Nessa aula vamos estudar as soluções, concentração de solução, cálculos de soluções, diluição de solução, entre algumas formulazinhas que é interessante vocês darem uma revisada para conseguir desenvolver essas questões do Enem. Antes de conceituar as soluções, vamos entender o que são as soluções do nosso dia a dia, quais exemplos a gente pode falar das soluções do nosso dia a dia. Quem aqui já precisou em algum momento tomar soro no hospital? Ou porque precisou fazer algum procedimento, ou precisou de um medicamento na veia, precisou de alguma forma ter esse atendimento hospitalar? Ou então, quais de vocês gostam de joias? Ou um anel de compromisso, algum brinco, enfeites? E saindo aí do mundo dos enfeites, da vaidade, nosso cuidado pessoal, na alimentação, quem utiliza vinagre para temperar a salada? Ou então, quem é dona de casa, ou dono de casa, que gosta de fazer alguma limpeza que utiliza o vinagre? Porque hoje o vinagre é multiuso, né? Então, o que isso, quais... Por que esses exemplos têm a ver com as soluções do dia a dia? Esses exemplos estão diferentes uns dos outros, né? A professora deve estar ficando maluca aqui, dando esses exemplos tão distintos. Mas, hoje eu já vou explicar, desde o começo da aula, por que esses exemplos. O soro fisiológico, né? O soro esse que a gente recebe no hospital, ou mesmo aquele sorinho que a gente faz em casa, é uma solução aquosa, ou seja, uma solução que é formada com água, que contém cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? O NaCl, que apresenta concentração igual a... 0,9% de massa V. Essa unidade de massa V, que é o MV, representa que, para cada 100 ml dessa solução, eu vou ter 0,9 gramas de cloreto de sódio. Isso é aquele soro fisiológico que a gente compra na farmácia, né? Esse que vem pronto. Então, essas são as unidades do soro. Já as joias são soluções, sim. As joias são sólidas. Sim, mas são soluções sólidas. Por quê? É uma mistura de elementos, são misturas de metais. O exemplo do ouro 18. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, em torno de 75% de ouro, tanto que ele tem gravado no ouro 18 aqueles 750, aquela unidade para comprovar que é uma joia, ouro 18. E, junto com o ouro, pode ter uma mistura de prata ou cobre. Alguns têm bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Então, é uma solução sólida. E o vinagre é uma solução líquida, uma solução aquosa também, que mistura um ácido orgânico, conhecido como ácido etanóico ou ácido acético, junto com água. Certo? Então, essas são as soluções que eu trouxe de exemplo. E vocês sabem quando a gente vai fazer uma limpeza na casa. Eu adoro os exemplos de limpeza de casa, porque todo mundo aqui já viu ou fez. E eu, particularmente, adoro fazer uma faxina. Então, você pega um produto químico, um produto de limpeza, um desinfetante. A gente não utiliza ele diretamente na limpeza. A gente pega uma tampinha, uma medida a olho, e mistura com uma água, com um balde d'água. Isso que a gente está fazendo é uma diluição de solução. A gente compra um produto concentrado e utiliza ele diluído na hora da limpeza. Certo? Então, a gente está trabalhando com diluição de soluções, que a gente vai entender um pouquinho na aula de hoje. Soluções trata-se de uma mistura homogênea. E isso nós falamos na aula de dispersões, que é a mistura homogênea, e são soluções. É uma dispersão, solução. Porque eu tenho duas ou mais substâncias em uma única fase. Eu não enxergo a diferença das fases, dos componentes. E essas soluções, elas passam por um fenômeno, essas substâncias passam por um fenômeno chamado dissolução, onde uma substância que vai estar normalmente em maior quantidade, que é conhecida como solvente, ela dilui, ela dissolve a substância que está em menor quantidade, que é conhecida como soluto. Então, o solvente normalmente está em maior quantidade. Via de regra, assim, os exemplos mais comuns é a água. A solução acosa, o solvente é a água. E o soluto está em menor quantidade, que é a substância que será dissolvida nesse solvente. Temos vários exemplos. Aqui eu trouxe um exemplo mais de laboratório, mas de confeitaria também, porque é um corante, como soluto, então é um soluto sólido. O corante aqui pode ser um azul brilhante, o corante alimentício. Eu vou ter um solvente, que é a água. E quando eu misturar esses dois e agitar essa solução, então mexer a solução, fazer uma agitação, eu vou ter uma solução homogênea. Eu não estou enxergando o meu corante e nem a minha água separada. Eu estou enxergando, vendo uma mistura, uma substância única azulada. Por quê? A água teve a capacidade de dissolver esse corante e formar uma única solução. Esses dois componentes, eles podem apresentar diferentes quantidades e características. E como resultado, então, existem várias classificações de soluções. Porque eu posso classificar elas quanto ao estado físico, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Eu posso classificar conforme a quantidade desse soluto, porque eu posso ter uma solução saturada, insaturada e supersaturada. E também pelo tipo de soluto, porque eu posso ter uma solução molecular ou iônica. Então, quanto à quantidade de soluto, as soluções saturadas são aquelas que eu utilizei a quantidade máxima de soluto naquele solvente, máxima que ele tem capacidade de dissolver. Quando a gente vai fazer um... vai adoçar o nosso café ou o nosso chá, eu coloco ali duas xícaras de açúcar para uma... Desculpa, duas colheres de açúcar para uma xícara de café. Se eu agitar bastante, vai diluir totalmente aquele açúcar. E se eu utilizei a quantidade suficiente de açúcar, não vai formar precipitado. Então, eu tenho uma solução saturada. Por quê? Eu dissolvi o máximo que aquele meu solvente pode dissolver e está tudo bem. Tem uma única fase saturada. A insaturada é quando eu coloco bem pouquinho açúcar, porque o café ainda tem capacidade de dissolver mais açúcar. Então, ela está insaturada, contém menos quantidade de soluto do que o solvente tem capacidade de dissolver. E a super saturada é quando eu coloco mais soluto do que o solvente pode dissolver, mas adiciono, por exemplo, o aquecimento. Se eu aquecer uma água, um açúcar, eu consigo dissolver totalmente o açúcar. Quando eu formo caramelo, eu posso colocar bastante açúcar que eu consigo dissolver. Não fica aquele fundo açucarado, porque ela é uma solução super saturada. Só que elas são instáveis. Ou seja, pode ser que ela reverta esse processo e forme aquele açucarado. O caramelo fica açucarado. Ou seja, o soluto excede a quantidade da solubilidade do solvente. E existe um coeficiente de solubilidade, que é o coeficiente que vai definir essa capacidade de dissolubilidade das minhas soluções. Elas também são classificadas conforme o estado físico. O exemplo de uma solução sólida é o ouro 18, como eu havia falado antes. As joias, as alianças. Por quê? O solvente encontra-se no estado sólido e pode apresentar como soluto qualquer um dos estados. O soluto pode ser tanto líquido, pode ser tanto gasoso, quanto sólido. Já na solução líquida, o solvente encontra-se no estado líquido. E o soluto também pode ser apresentado, ele pode ter qualquer um dos três estados. físico, o sólido, o líquido ou o gasoso. O exemplo de uma solução líquida, o soro fisiológico ou o refrigerante, os produtos de limpeza. E as soluções gasosas são todas misturas gasosas. Qualquer mistura gasosa é uma solução gasosa. Por quê? Porque ela é uma mistura homogênea. E como exemplo, eu trouxe o ar atmosférico. Aqui o céu com nuvens, né? É o ar atmosférico porque é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Gás, né? Gás nitrogênio, gás hidrogênio e gás oxigênio, dentre outros gases que estão em menores quantidades. Mas os majoritários, né? Os componentes majoritários da composição do ar são esses três elementos. E pela natureza do soluto, eu posso ter a solução molecular, que o soluto é de natureza molecular, ou seja, ele é formado por uma ligação covalente e ele não sofre dissociação nem ionização. Por exemplo, eu tenho a glicose, né? O açúcar, a glicose, a sacarose, que é dissolvida em água. O etanol, o etanol comercial, né? O álcool de cozinha, a mistura de álcool de cozinha. Eu posso ter um álcool 46, eu posso ter um álcool 70, que foi permitido à venda durante a pandemia. O que isso significa? Que em 100 ml daquele álcool que eu comprei, se tem 70, se o percentual dele é 70, 70 é etanol. Os outros 30%, os outros 30 ml, é água. Então, é uma mistura, uma solução líquida, uma solução molecular. A solução iônica, onde o soluto dissolvido no solvente é de natureza iônica. Então, ele pode sofrer, ele sofreu, né? Ionização e dissociação. Por exemplo, tem o cloreto de sódio, o ácido etanóico, né? Que é o ácido acético, o ácido sulfúrico, diversos exemplos. Então, para entender, para resolver as questões do Enem, precisa ser entendido alguns conceitos de soluções, mas principalmente entender as fórmulas. Porque as questões do Enem, elas caem em muitas relações entre o solvente e o soluto. Algumas relações precisam saber a massa do solvente, outras perguntam a massa do soluto. Então, precisa entender a estequiometria, lembrar um pouquinho de estequiometria e lembrar algumas fórmulas. As principais fórmulas. Concentração comum. A concentração comum, ela relaciona a massa do soluto com o solvente em uma solução. Então, a quantidade em gramas de soluto existente em um litro de solução. A fórmula da concentração, o símbolo dela é a letra C. Então, é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Por que é importante saber que é massa do soluto? Porque quando eu estiver falando de massa da solução, peso da solução, estou em um contexto geral, é a densidade da solução. e não a concentração comum. Concentração comum relaciona a massa do soluto, densidade relaciona a massa da solução. A fórmula é bem parecida, só que o símbolo dela é a letra D. D minúsculo é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. Outra fórmula importante é da concentração molar, que é representada pela letra M, ou molaridade. É o número de mols do soluto dissolvido por litro de solução. Ok? Ah, professora, mas olha que fórmula complexa para eu lembrar, porque o Enem não te fornece fórmulas. Professora de Química, durante o segundo ano, primeiro ano do ensino médio, a gente acaba fornecendo muitas vezes a fórmula, mas na hora do Enem, a gente não tem fórmula. Não pode levar as fórmulas e eles nem fornecem. Então, como que vocês vão lembrar dessas fórmulas? Vocês não precisam decorar a fórmula, mas sim entendê-la para poder resolver através das proporções, através da regra de três, que para resolver esse conteúdo de soluções, ela é fundamental. A gente consegue resolver praticamente tudo com regra de três, mas precisa entender a questão das relações da relação molar, das relações de unidade, cuidar muito das unidades de medida, porque sempre tem que trabalhar com a mesma unidade, senão vai ocorrer um erro ali da conversão. Então, a molaridade, ela é representada por mol por litro, a unidade dela, e é igual à massa do soluto dividido pela massa molar, onde sim este dado é fornecido, porque ele é tabelado, vezes o volume da solução. E aí a gente também tem o título, ou o percentual, a percentagem, tá? O título é representado por esse T, que é uma letra grega, que eu não vou lembrar o nome. Mas nós temos o título em massa, que é aquele percentual de MM, que indica que a massa do soluto em 100 gramas do solvente, eu vou ter gramas por gramas, muito importante. Então, o vinagre, ele pode ser apresentado nessas unidades, porque no rótulo pode indicar que tem 5% de massa de ácido acético, ou seja, 5 gramas de ácido para cada 100 gramas da solução. Em 100 gramas da solução de vinagre, eu vou ter 5% de ácido acético. Se estivermos falando em massa em título de volume, eu vou ter um percentual volume-volume, que indica que o volume do soluto em 100 ml ou 100 unidades da solução. Aí nós temos, isso é a representação das bebidas alcoólicas, no geral, cerveja, vinho, vodka. Por quê? O vinho diz no rótulo que tem em torno de 13% de volume por volume. O que isso significa? Que para cada 100 ml de vinho, eu tenho 13 ml de álcool. Isso é o percentual alcoólico da bebida. E em massa por volume, quando eu tenho o percentual MV. E aí indica a massa do soluto, o percentual da massa do soluto em gramas, em 100 ml da solução. E aí a gente tem a glicose. Essa glicose, ela pode ser adicionada no soro fisiológico. Muitas vezes, quando a pessoa precisa tomar esse soro, precisa ser adicionada a glicose por algum quadro de algum problema. Então, tem 5% de massa por volume. Significa que, para cada 100 ml daquele soro, 5 gramas de glicose vão estar presentes naquela solução. É um jeito, uma unidade de representação das soluções. E diluir? Eu falei da questão da limpeza lá no início, quando a gente dilui, aqui eu trouxe até um ícone de um amaciante. Por quê? Porque o amaciante, o sabão líquido, muitas vezes ele é vendido, ele é comercializado, concentrado. Isso tem várias razões para isso, por questão de economia. É muito mais fácil eu comprar um litro de amaciante que vai render 6 litros do que eu comprar 6 litros, né? Como que eu vou estar carregando um frasco de 6 litros? Então, isso tem uma economia aí de logística, de embalagem e tudo mais. Porque eu estaria comprando água ao invés de estar comprando amaciante. Então, eles conseguem concentrar, então, reduzir a quantidade de água para nos vender um produto concentrado. E a gente faz essa diluição em casa sem muitas vezes nem saber o que está acontecendo. Porque a gente pega uma tampinha do produto e coloca na máquina de lavar que vai usar 20 litros d'água, 50 litros d'água, não faço ideia quantos litros d'água a máquina utiliza. Depende da quantidade de roupa. Mas a gente vai estar fazendo uma diluição, tá? Por quê? Ao adicionar o solvente a uma solução, ou seja, quando eu estou adicionando água nessa solução, sem modificar a quantidade do soluto, eu vou estar diluindo a minha solução. Então, a quantidade de solvente e o volume da solução vão aumentar. Eu estou aumentando o volume e, consequentemente, eu estou diminuindo a concentração. É proporcional, tá? Se eu tenho uma concentração alta, eu tenho um volume baixo. Se eu tenho um volume alto, eu tenho uma concentração baixa. Ao aumentar um, eu diminuo, consequentemente, o outro. E, para isso, nós temos uma fórmula para calcular. Essa é uma fórmula simples que precisa ser lembrada na hora de resolver as questões, tá? Por quê? A concentração inicial é vezes o volume inicial. Por quê? Essa é a minha solução inicial. A minha solução final vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Se eu aumento o meu volume inicial, eu diminuo a minha concentração final. É uma relação, tá? De proporções. Então, é bem importante lembrar essa fórmula e a gente acaba aplicando ela muito no dia a dia. A gente não faz o cálculo da concentração final dos produtos, mas a gente está, sim, realizando uma diluição de soluções aí todos os dias na nossa casa. Então, para aplicar esse conhecimento, eu trouxe uma questão do Enem que diz o seguinte. O vinagre é um produto alimentício resultado da fermentação do vinho que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4% volume por volume. uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostra de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa se estiver básica e em color se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,1 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do ácido acético é igual a 60 gramas por mol e a massa de hidróxido de cálcio é igual a 74 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo para o volume de solução do hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada. Então, isso seria um controle de qualidade, uma inspeção sanitária para verificar se não houve fraude no vinagre. Essa questão ela incorpora muitos conteúdos porque a gente precisa saber montar essa equação química, essa reação, ela é uma reação de neutralização porque está falando que um ácido e nós temos um ácido e que vai ser utilizado uma base para verificar se a quantidade de ácido é suficiente. Então, vão neutralizar esse ácido e vai formar consequentemente um sal e uma água porque é reação de neutralização. Também precisa saber conversões de unidade, cuidado com unidade, unidades de medida porque traz muitas unidades, traz a concentração molar em litros, mas a alíquota é em ml e o resultado pede-se em ml, então tem que ter esse cuidado e também precisa saber toda a questão de estequiometria, relação molar para a gente conseguir resolver, mas a partir desses conceitos bem definidos, os cálculos são somente regras de três, ok? Então, primeiro, nós montamos a reação de neutralização, traz a fórmula do ácido acético e traz a do hidróxido de cálcio, então, através da estequiometria eu consigo resolver o balanceamento dessa equação, mesmo não sabendo qual sal vai ser formado, eu conseguiria fazer? Conseguiria, mas não precisa identificar o sal, eu já consigo fazer a estequiometria, porque aqui eu tenho duas hidroxilas para um hidrogênio, então, como que eu faço essa relação? este 2 vem para frente dessa substância e o 1, aqui eu tenho um hidrogênio, vem para o coeficiente desta substância, então, para cada dois mols do ácido acético, eu preciso de um mol do hidróxido de cálcio para fazer essa neutralização, ok? Então, os dados da questão, é muito importante a gente anotar os dados para conseguir verificar exatamente as unidades de medida que está trazendo e o que eu preciso resolver, qual informação está me dando e qual informação eu preciso obter, então, traz a quantidade de amostra, a alíquota tem 1 ml, a densidade é 1,1 gramas por centímetro cúbico, lembrando, conversão de unidade, centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então, é importante conhecer o sistema de unidades, as transformações, a massa molar do ácido acético, a massa molar do hidróxido, a molaridade, a concentração molar do hidróxido e o que que pergunta? O volume de hidróxido capaz de neutralizar aquele ácido acético, os 4% de ácido acético em 1 ml de vinagre. Então, primeiro, resolvi a relação molar para cada 2 mols, eu preciso de 1 mol de hidróxido, é a relação estequiométrica, então, primeiro, vou resolver quantos ml de ácido acético eu tenho em 1 ml de vinagre, tá? Eu sei que para cada 100 ml de vinagre, eu tenho 4 ml de ácido acético, porque disse esse meu título, essa minha concentração, aqui, esse meu percentual. então, se eu tenho 1 ml de amostra, x ml de ácido acético, eu faço uma regra de 3, 0,04 ml de ácido, ok, descobri os meus ml de ácido, aqui é a densidade, através da densidade, eu descubro as gramas, a quantidade de gramas que isso representa, 0,04 ml, por que que eu preciso descobrir a quantidade em gramas? Porque está me trazendo a massa molar para eu descobrir os mols, por que? O meu título está em mol, eu tenho uma concentração em mol, meu título não, minha concentração molar está em mol, então, eu preciso descobrir os mols, tá? Então, eu sei a quantidade de gramas do ácido acético por causa da densidade, por que? Para cada 1 cm³ eu tenho 1 ml, então, em 1,1 grama eu tenho em 1 ml, isso é os dados da densidade. Então, em 0,04 ml de ácido eu vou ter 0,044 gramas de ácido acético, isso na minha amostra lá, 1 ml de vinagre. Isso representa em mols 7,3 vezes 10 a menos 4, por que? A cada 1 mol eu tenho 60 gramas de ácido. Então, em 0,044 é muito pouco, né? Eu tenho 7,3 mols de ácido acético e a pergunta é em volume para neutralizar. Então, essa quantidade de mols de ácido precisa 3,6 vezes 10 na menos 4 mols de hidróxido de cálcio, né? Porque para cada 2 eu preciso de 1, isso eu consigo relacionar. Então, eu tenho a massa, a concentração molar, essa concentração molar 0,1 mol é em 1 litro, então, essa quantidade de mols seria em quantos litros? Mas está pedindo em ml, então, eu consigo achar o resultado em ml, porque eu sei que 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros, conseguindo encontrar o resultado, que é a alternativa a 3,7. os cálculos são extensos, são, mas são apenas relações, a gente consegue facilmente resolver por regra de 3, só precisa entender o conceito das soluções e de concentração que consegue resolver todas as questões de soluções. Por hoje era isso, eu espero que tenha de alguma forma ajudado e muito obrigado, partiu passar. e até a próxima.